Fala, Monster Guerreiro! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís Duarte e vamos para mais uma aula de estatística rumo à Polícia Militar de Minas Gerais. Simbora, hoje vamos ver aí os conceitos iniciais, certo? Pessoal, vamos dar uma olhada no nosso edital anterior. O que foi cobrado no edital anterior, né, para soldado da Polícia Militar? Então teve uma visão conceitual básica, né, do que é população, universo, amostragem, amostra, experimento aleatório, amostragem aleatória, método estatístico, né, depois eu ia falando das variáveis aleatórias, quem são elas? Discreta, contínua, né, e da variável qualitativa. Depois entrou na parte de tabelas, normas de apresentação tabular. Quais são as regras para a montagem de uma tabela, né, na vida tem regras, né, e a montagem de uma tabela também. Então depois, né, passou aí, né, das normas de apresentação tabular para medidas de tendência central, né, que são aquelas clássicas, média aritmética simples, né, média aritmética ponderada, né, moda, mediana e etc, ok? Com suas vantagens e desvantagens. Depois eu tenho análise e interpretação matemática de gráficos e estatísticos. Essa parte aí bomba, né, essas duas partes são as partes que mais bombam aí nos concursos da Polícia Militar, né. Depois, né, termina aí com cada tipo de gráficos, ok? Hoje vamos ver os conceitos introdutórios aí para a Polícia Militar de Minas Gerais. Você que não é bobo nem nada, começa a estudar antes da publicação do edital. Porque quando publica o edital, o prazo já está bem em cima, bem curto, certo? Então, olha só. O que é a estatística? A estatística, ela vai envolver o quê? Ela vai envolver a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados estatísticos, ok? De dados. A parte de coletar, organizar e descrever vai ficar com a estatística descritiva, né, e analisar e interpretar dados vai ficar para a estatística inferencial, ok? Qual que é o objetivo? O objetivo é a tomada de decisões, a resolução de problemas ou a produção de conhecimento, certo? Então, tem estatística para tudo isso, né. Nosso instituto mais famoso aí de estatística é o IBGE, né, que possibilita conhecer a nossa população, qual a característica da nossa população. Então, vamos aos conceitos iniciais. Então, o que é população ou universo, né? Ele vai ser o conjunto de elementos, né, ou conjuntos de indivíduos de um dado que apresenta uma certa característica em comum entre eles, né? Podem morar no mesmo lugar, né? Eles vão ter alguma característica em comum. E eu quero analisar essa população, certo? Então, eu posso pensar aí na população brasileira, na população mineira, na população baiana, na população de ratos, certo? Então, vai apresentar uma característica em comum, né, e esses elementos vão ser chamados juntos de população. População brasileira vivem no Brasil. Essa é a característica. Se eu penso população de ratos, né, no Brasil, são os ratos que vivem no Brasil, certo? Então, isso é população. Então, eu posso pensar, né, na população, o universo pode analisar, eles podem ter idade, peso ou alguma característica em comum, né, de dada população. Por exemplo, né, população de mulheres brasileiras, né, então eu vou ter aí ser mulher como característica dessa população. Agora, outros conceitos que vão ser bastante importantes, né, vão ser o conceito de amostra e amostragem. O que que é isso? A amostra é aquele pedaço e a amostragem é a técnica, tá? Pensem em amostragem como a técnica, certo? E a amostra é o conjunto de elementos, né, que foram retirados de determinada população. Então, olha só, vamos à definição. A amostra corresponde a um conjunto de elementos retirados de uma população. Então, peguei aqueles elementos de determinada população, retirei. Aquilo é uma amostra, um pedaço, uma parte, certo? É uma fração representativa de uma população e ela deve possuir todas as características da população, diferenciando apenas no número de elementos. Então, quando eu vou pegar uma amostra de uma população, para eu fazer um estudo estatístico dessa população, eu vou pegar uma amostra que contenha elementos que representem essa população. Então, se eu for pegar a população brasileira, por exemplo, eu vou fazer uma amostra da população brasileira, eu tenho que pegar pessoas de diferentes faixas etárias, né, porque no Brasil tem pessoas de diferentes faixas etárias, né, vou ter que pegar pessoas, né, de diferentes locais, né, vou ter que pegar homem, mulher, diferentes raças, né, já que a gente é uma população totalmente miscigenada, né, então, a gente vai ter que pegar atendendo as características da população. Então, uma amostra, ela tem que atender as características daquela população, tá? Então, ela é um pedacinho, uma fraçãozinha. Depois, vamos falar de amostragem. Então, olha só, amostragem é um método. Pensem em amostragem como um método. Então, é um método de investigação da população por intermédio de uma pequena parte da mesma denominada amostra. Os principais tipos de amostragem são amostragem probabilísticas e amostragem por cotas, né, então você vai pegar uma fração, uma amostra daquela população, né, e a amostragem vai ser o meio que você vai fazer isso, tá, é o método que você vai investigar essa população, essa pequena parcela da população. Depois, a gente entra no espaço amostral. O que é o espaço amostral? É todos os resultados esperados para um determinado, para uma determinada característica. Então, todos os resultados esperados para uma determinada análise. Por exemplo, se eu lanço o dado, né, o dado tem seis faces. Qual que é o espaço amostral, né, de um lançamento de dado, de lançamento de um dado? Essa aí, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, todos os possíveis resultados de um único experimento, né, então lancei um dado. Quais são os possíveis resultados? Coloquei todos os possíveis resultados, então eu coloquei o meu espaço amostral, né, o meu espaço amostral. Então, vocês vão pensar no espaço amostral contendo todos os resultados possíveis. Por exemplo, se eu lançar uma moeda, me responda, você que está assistindo aí. Se eu lançar uma moeda, qual que é o espaço amostral do lançamento de uma moeda? Qual que é o espaço amostral? Isso mesmo, o espaço amostral é sair cara e coroa. Esse é o meu espaço amostral. Esse inclui todas as minhas possibilidades. Depois disso, a gente fala de evento. Evento é o que a gente deseja, é o que a gente quer, certo? Então, um evento, por exemplo, do lançamento de uma moeda é sair cara, certo? Sair cara vai ser um evento do lançamento de uma moeda. Pode sair cara ou pode sair coroa? Eu quero que saia cara. Então, se eu quero que saia cara, né, eu estou buscando que saia cara, aquilo é um evento, né? O evento, gente, isso é muito importante. O evento, ele pode conter tanto todos os elementos, quanto o evento pode não ter nenhum elemento. Eu posso não querer nada disso. O evento pode ser espaço vazio, ok? Sem nenhum elemento, um conjunto vazio. Ou o meu evento, ele também pode ser igual ao espaço amostral. Então, suponhamos que eu lancei uma moeda, lancei uma moeda para cima, ok? Lancei uma moeda. E eu quero o resultado que saia cara ou coroa. Então, esse pode ser um evento. Qual que é o evento de sair cara ou coroa? Eu posso ter esse evento. Esse evento é igual ao espaço amostral, certo? Eu posso ter o evento igual ao espaço amostral. E posso ter o evento de eu não querer nem cara nem coroa, ok? O exercício, ele vai te explicar, você vai saber o que você terá que usar. A questão é que eu quero que vocês capitem aqui que o evento, ele inclui, né? Ele pode não conter nenhum elemento e ele pode ter todos os elementos e ser igual ao espaço amostral. É isso que eu quero que você capite nesse momento, tá bom? Então, deixa eu beber um delicioso copo d'água. Tá com o caderno na mão? Tem que tá. Já pega o caderno, o lápis e a borracha e vai anotando aí, tá? Então, vamos dar sequência. Vamos falar do experimento aleatório. O que vai ser um experimento aleatório? O experimento aleatório é aquele que quando, mesmo quando eu realizo ele sobre as mesmas condições, os resultados podem ser diferentes. Então, experimento aleatório é aquele que, mesmo quando realizado sobre mesmas condições, ele pode dar resultados diferentes, certo? Então, isso é um experimento aleatório. Lançamento de um dado. Mesmo lançando o dado da mesma forma, pode sair um, o dois, o três, o quatro, o cinco e o seis. Eu não consigo ter certeza do que vai sair. Então, se eu penso no lançamento de um dado, eu posso pensar que esse lançamento é, sim, um experimento aleatório, certo? Eu não tenho certeza do resultado, mesmo mantendo o mesmo método, ok? Agora, olha só. Lançamento de uma moeda. Se eu lanço uma moeda, pode ser a mesma pessoa lançando, pode estar no mesmo lugar, na mesma hora, né? Se eu lanço a moeda, que eu não posso afirmar com certeza se vai cair cara ou coroa. Eu não sei. Eu não posso afirmar com certeza se vai cair cara ou coroa, ok? Então, no lançamento de uma moeda, eu também tenho a incerteza, o fator incerteza. Mesmo quando ela é lançada, sobre mesmas condições, eu não tenho como afirmar qual será o resultado. Nesse caso, então, né? Eu também posso afirmar que o lançamento de uma moeda, ela vai ser, sim, um experimento aleatório, ok? Tá vendo? Eu não consigo afirmar com certeza, não. Eu lancei e vai acontecer isso. Não posso afirmar, ok? Então, é um experimento aleatório. Se eu lançar duas moedas, eu consigo prever com certeza qual que é o resultado? Também não. Não consigo prever. Eu não sei o que vai sair, né? Então, se eu jogar da mesma forma, com a mesma pessoa, na mesma hora, essas duas moedas, os resultados podem ser diferentes. Então, se os resultados podem ser diferentes, lançando da mesma forma, eu tenho um caso de experimento aleatório. Vamos ler a definição aqui. É um experimento com resultado incerto. Eu não sei qual será o resultado. São aqueles que, ao serem repetidos sobre as mesmas condições, não produzem o mesmo resultado. Certo? Então, mesmo sobre as mesmas condições, ele não vai produzir o mesmo resultado. Eu posso ter resultados diferentes. Como que eu vou saber? Você vai olhar, né? O que ele está falando ali. Então, tem possibilidade de ter resultados diferentes mantendo a mesma análise? Tem. Então, eu tenho um experimento aleatório. Ok? Então, vamos lá. A mostragem aleatória. A mostragem é o quê? A mostragem é o método, né? Então, quando eu faço uma mostragem aleatória, eu vou pegar uma amostra de elementos que foram retirados ao acaso, né? Em que cada elemento, ele vai ser completamente ao acaso. E que cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Então, o que é a mostragem aleatória? É o método, né? Que você realiza, que você seleciona uma amostra da população de forma completamente aleatória. Então, você tem uma população. População de mulheres acima de 18 anos. Certo? População de mulheres acima de 18 anos. Você faz uma amostragem. Você tira um pequeno pedaço daquela população. Você quer saber qual que é a porcentagem de mulheres acima de 18 anos que tem curso superior. Então, você vai lá e tira uma parcela dessa população. A amostra. Certo? Aí, a amostragem é essa retirada. É o método. Certo? Você tira uma parcela dessa população. A amostra. Certo? E você sabe que com essas mulheres acima de 18 anos, todas têm a mesma possibilidade, possibilidade de ser selecionada. Então, você fez uma amostragem aleatória. Se você for lá e selecionar, de novo, essas mulheres, todas elas que restaram vão ter também a mesma chance de serem escolhidas. Ok? Agora, outros conceitos aí que vão ser importantes pra gente. Por que que eu vou falar disso agora, de Hall? Por que que eu vou falar de Hall agora? Vou introduzir esse conceito pra quando você for para a parte de medidas de tendência central, esse ser um conceito que já tá bem estabelecido na sua memória. Tá? Então, o que que é o Hall? O Hall é a listagem dos elementos de uma amostra, ok? De forma ordenada. Seja ela crescente ou decrescente. Então, olha só. Né? Você pegou uma amostra. Né? Uma amostra aí. Vamos supor que você analisou o tamanho do calçado de várias mulheres. Então, 38, 39, 40, 36, 35. 35, 35 teve um monte. O que que você vai fazer? Você vai fazer um Hall. O que que é o Hall? Você vai pegar esses dados estatísticos e vai organizar eles, sendo de forma crescente ou decrescente. Fica ao seu critério. Então, você vai pegar esses valores e organizá-los de forma crescente ou decrescente. Então, olha só. Vamos organizar de forma crescente. Então, essa daqui, né? Foi o número de calçado de mulheres de determinada região, ok? Então, você vai pegar esses valores e colocar em ordem crescente. Vai repetir. Os 3, 35. Depois do 35 vem o 36. Depois vem o 38, o 39 e o 40. Quando você pega esses dados e organiza eles de forma crescente ou decrescente, o que que você fez? O Hall. Mas por que que esse Hall vai ser tão importante? Porque quando você for calcular a mediana... O que que é a mediana? Lá, isso... Mediana, né? Vai ser uma medida lá das medidas de tendência central, certo? Que olha o termo da posição... O termo ou os termos da posição central. Mas não vamos entrar nisso, né? Quando você for fazer o cálculo da mediana, se você esquecer de fazer o Hall, já era, certo? Tem que fazer o Hall. Tem que organizar os dados de forma crescente ou decrescente. Não tem escapatória a respeito disso, tá? Depois, amplitude. Amplitude é outro conceito aí que vai estar relacionado à diferença entre o maior e o menor valor de determinada amostra, né? Então, olha só. Pego aqui, olha só esses dados que eu peguei. Vou pegar o maior valor e o menor. Qual que é a amplitude da minha amostra? Eu vou pegar o maior menos o menor. Então, a amplitude vai ser 40, que é o maior número, menos 35. Então, a amplitude da minha amostra será de 5 números, certo? Então, a amplitude da minha amostra será de 5 números. Vamos para o próximo aí. Questão nada, né? Com o próximo conceito. Não sei por quê. De onde veio esses 6? Então, olha só. O que é frequência absoluta? Outro conceito aí que vai ser interessante para a gente, né? Então, a gente já vai pegando os conceitinhos aí. Então, a frequência absoluta, ela vai ser uma medida da quantidade de vezes, né? Que cada elemento vai aparecer em uma amostra, ok? Então, a frequência absoluta, quantidade de vezes que determinado elemento vai aparecer em uma amostra. Imagina o seguinte, 35, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Essa é a numeração do pé, né? De algumas mulheres escolhidas aí ao acaso. Uma amostra. Eu vou falar. Qual que é a frequência absoluta do 35? 2. O 35 aparece duas vezes. Qual que é a frequência absoluta do 36? 1. Ele aparece uma única vez. Então, a frequência é uma medida de quantas vezes aquele termo, né? Aquele elemento, ele vai aparecer aí na sua amostra, tá bom? Então, vamos para a frequência relativa, né? Frequência relativa. Sempre que eu falo de relativo, eu estou falando em relação a determinada coisa, certo? Então, quando eu falar de frequência relativa, eu estou falando de determinada frequência em relação a outro fator, certo? Então, olha só. Relativo em relação a 1. Então, para eu fazer o meu cálculo da frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta, certo? A frequência absoluta sobre a frequência total. Então, é a frequência absoluta daquele item sobre a frequência total. E vou multiplicar por 100. Então, eu vou pegar a frequência absoluta daquele item, dividir pela frequência total e, posteriormente, multiplicar por 100, certo? Então, essa é a frequência relativa em relação ao restante, certo? Em relação aos restantes. Frequência acumulada. Quando eu falo de frequência acumulada, eu estou falando do somatório das frequências absolutas, ok? Anteriores àquela. Então, quando eu falo de frequência acumulada, é o acúmulo, né? Muitas vezes eu vou ter uma tabelinha, né? Aí vai ter aqui uma região onde vai estar a frequência absoluta de determinado fenômeno. 5, 7, 8. E aqui vai ser a frequência acumulada, né? Aqui vai ser a frequência acumulada. Na primeira linha, eu só tenho essa frequência relativa, né? Só tenho essa frequência... Eu só tenho essa primeira frequência, ok? Então, eu vou colocar ela aqui. Frequência acumulada. Quando eu for fazer a frequência acumulada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório das anteriores, ok? Então, aqui, no próximo, que vier aqui, já é 5, né? O próximo já é 5 mais 7, que vai dar quanto? 12, ok? 12. Então, olha só. Frequência absoluta, né? Essa daqui, quantidade de vezes que aquela determinada variável apareceu, né? Quantidade de vezes. Depois, eu tenho a relativa. Relativa, eu vou levar em consideração ao total. E depois, eu tenho as acumuladas. As acumuladas, eu vou somando, ó. Frequência relativa absoluta, né? Quantidade de vezes que determinada coisa aconteceu. Vamos supor que seja uma idade. Então, aqui, ó. Idade em anos. 18. Quantas pessoas com 18? Quantas pessoas com 20? Quantas pessoas com 22? Ok? Aí, a frequência acumulada... Nem vou colocar esse R para não parecer relativo. Deixa só a frequência acumulada. Com 18 anos, nessa amostra, foram selecionadas 5 pessoas. Então, a primeira frequência acumulada aqui vai ser 5. Só tem essa, né? Depois, vamos supor que eles têm 20 anos. O próximo grupo, né? Foi de 20 anos. Então, o que é a frequência acumulada de 20 anos? Quantas pessoas têm de 20 anos? Frequência absoluta, né? De 20 anos. Quantas pessoas têm 20 anos? Foram 7. Qual que vai ser a frequência acumulada? Aí, eu vou somar o 5 mais 7. Que dá 12, certo? E o próximo, de 22 anos, foram 8 pessoas, né? Então, agora eu vou somar o 12 com 8. Que vai me dar 20. Então, ela é o somatório desses 3 que antecedem, ok? Frequência acumulada. Então, 5 mais 7, 12. Com mais 8, 20. Então, é assim que a gente fala de frequência acumulada. Eu também posso ter frequência acumulada relativa, né? Então, eu vou pegar a frequência absoluta sobre a frequência absoluta total, né? Então, frequência absoluta de determinada linha, por exemplo, ter 18 anos de idade, né? Aí, eu faço. Vamos supor a frequência absoluta relativa, né? Ter 18 anos de idade. Então, eu vou fazer 5 sobre a frequência absoluta total. 5 pessoas sobre a frequência absoluta total, que dá 20. vezes 100. Então, vai dar 50 sobre 2, que vai representar o quê? 25%. Então, se a minha tabela fosse só essa, né? Uma frequência relativa seria de 25% para a idade de 18 anos. Aí, eu ia fazer a mesma para a idade de 20. A mesma para a idade de 22. E o total teria que somar 100. E como seria a frequência acumulada relativa? Eu ia somar cada uma dessas frequências relativas, igual eu fiz aqui, ó. Na acumulada. Ia vir uma frequência relativa aqui. E depois a acumulada aqui. E eu ia somando, ó. 5, o próximo 5 mais 7, 12. O próximo 12 mais 8, 20. Tranquilo, pessoal? Suave na nave? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo aí. A gente já volta daqui dois minutinhos. Não suma daí. Se você não tiver com seu caderno, aproveita para pegar. Bebe uma água e eu estou te aguardando, tá bom? Então, aguardo você. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos. Sou daqui da Costa Mosa. Sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster. Lá no começo, tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para a minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou mais. Isso devo muito, né? A equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum. De direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. A gente fez muito amigo. Meus amigos nessa caminhada toda ainda. Com os professores, né? Com a equipe. Ô, Robson. Oi, né? Já assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara. Uma pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né? Filmes em pipoca, não é filme, não é filme, não é filme, não é filme. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Flix, meu querido. É isso mesmo, Tago Sofaleiros. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que o futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, tudo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br Ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Voltei! Vamos dar sequência aí ao estudo de estatística. Vamos entrar aí no método estatístico, ok? Então, o que é um método estatístico? Ele vai ser um ciclo que ele vai, desde entender o problema, definir o problema que eu quero analisar, até as conclusões, né? E, posteriormente, tomadas de decisões. Então, o método estatístico, ele consiste em um ciclo que vai da concepção dos problemas até as conclusões, tá? E ele vai ser dividido nas seguintes fases, né? Definição dos problemas, coleta de dados, análise de dados e conclusões, tá? Então, o método estatístico, né? Ele vai desde a definição de problemas até a conclusão. Vai passar por onde? Definição dos problemas, coleta de dados, análise e conclusão, ok? Então, vamos lá. Vamos entrar aí nas queridinhas variáveis aleatórias, ok? Então, o que é variável? A variável, ela vai consistir em uma característica que você está analisando de uma população, ok? Então, variável é aquela característica que você está analisando de uma população. E quando que ela vai ser aleatória, né? Quando os seus resultados, eles dependerem de fatores aleatórios, ok? Então, por exemplo, se eu quero escolher uma população ao acaso e essa população, né? Eu delimito ela e essa população, as pessoas jogarem futebol, né? Ela é, ela vai ocorrer ao acaso, né? Eu tenho uma propriedade aleatória, né? No lançamento de um dado, né? No lançamento de um dado, né? Eu tenho várias diferentes possibilidades de resultado, né? E é aleatório, porque eu não consigo prever com certeza qual será o meu resultado. Então, variável é aquilo que eu estou analisando da população. Pode ser cor de olhos, pode ser idade média, pode ser formação, né? Pode ser o que for. E ela vai ser aleatória, né? Quando o seu resultado depender de fatores aleatórios, ok? Que, usando os mesmos métodos, certo? O resultado não será necessariamente idêntico, ok? E elas vão ser classificadas em qualitativas e quantitativas. As variáveis qualitativas são aquelas que denotam uma característica, né? Uma característica que não vai ser expressa muitas vezes, na maioria das vezes, não será expressa em número, na maioria das vezes, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, cor de cabelo, é uma variável qualitativa, certo? É uma variável qualitativa. Quando eu falo, por exemplo, meses do ano, quando eu analiso os meses do ano, eu estou falando de uma variável qualitativa, ok? São variáveis em que o meu resultado, muito provavelmente, não vai ser em termos numéricos, tá? Não será em termos numéricos. Agora, quantitativa, né? Resultam de uma contagem, né? De uma medida, né? São valores matemáticos, ok? Então, as variáveis aleatórias, elas serão divididas em qualitativas, né? Variável qualitativa, né? Cor de olhos, cor de cabelo, né? Que eu, na maioria das vezes, eu não expresso resultados em termos numéricos, tá? E quantitativas, os meus resultados são obtidos em termos numéricos, ok? Então, a variável aleatória, ela pode ser aleatória discreta, ok? Quantitativa discreta, ok? Então, eu tenho uma variável aleatória quantitativa discreta. Que variável é essa? Quando eu falo variável aleatória quantitativa discreta, vamos colocar uma quantitativa aqui, né? Quantitativa discreta. O que que é isso? Ela é resultado de uma contagem. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. Você não conta 1,1, 1,5, né? Contagem é números inteiros. Então, ela é resultado de uma contagem. Então, se eu estiver analisando a idade de uma população, né? Qual que é a idade de uma população? Então, se a minha variável é idade, eu tenho ela em termos de contagem. Se a minha variável é número de filhos, também é resultado de uma contagem. Número de alunos, resultado de uma contagem. Não existe meia aluno, um terço é aluno, né? Aluno inteiro, né? Então, é resultado de uma contagem. Então, sempre que você olhar para uma variável, né? Ou seja, aquilo que está sendo avaliado naquela população, naquela dada população ou amostra, e ela é resultado de uma contagem, eu vou pensar em uma variável quantitativa discreta. Quantitativa, né? Que ela é expressa por números, discreta porque ela é resultado de uma contagem. Agora eu tenho a variável aleatória quantitativa... Contínua, contínua, pensa na continuidade. Por exemplo, né? Se eu for medir, né? Se eu quero analisar a altura de uma população, esse resultado, ele não vai ser resultado de uma contagem. Eu vou anotar lá 1,75 metros, 1,63, né? Então, ela é resultado de uma medida, certo? Ela é uma medida. Então, eu posso pensar em altura, temperatura, volume de água de um rio, né? Então, ela vai ser resultado de uma medida. E ela pode ser expressa em números, o quê? Decimais. Eu não preciso ter somente números inteiros. Eu posso ter números na forma decimais, decimal, ok? Vamos lá, né? Para as variáveis qualitativas, ok? Então, vão ser aquelas que elas não vão apresentar valorações numéricas, né? E elas vão poder ser nominais ou ordinais. O significado dela não é um número, tá? Não é um número. Então, elas vão poder ser nominais ou discretas, né? Quais que vão ser as variáveis qualitativas nominais? Quais vão ser as variáveis qualitativas ordinais? Eu vou ter variáveis qualitativas nominais e ordinais, tá certo? Tá certo? Nominais e ordinais. Nominais, eu vou pensar que não existe uma sequência lógica, certo? Não existe uma sequência lógica. Por exemplo, se eu pensar em sexo, vou separar as pessoas por sexo. Tanto faz se eu coloco feminino e masculino, ou masculino e feminino. Não tem uma ordem pré-estabelecida. Se eu vou separar, por exemplo, as pessoas por cor de olhos. Eu posso começar do azul, passar pelo verde, pelo castanho e pelo preto. Ou eu posso começar do preto, passar pelo castanho e até o verde. Ou posso começar do castanho. Então, não existe uma ordem que a gente pré-concebe. Não tem uma ordem pré-estabelecida. Fumante ou não fumante, doente ou sadio. Igual eu já fiz análise de populações, por exemplo, de idosos. Frágeis, não frágeis e pré-frágeis. Aí, olha só. O que acontece? Frágeis, não frágeis e pré-frágeis. Você não tem uma ordem pré-estabelecida. Agora, olha as ordinais. Então, existe uma ordenação entre as categorias. As categorias são ordenadas. Por exemplo, se eu pensar em nível de escolaridade, vai aparecer lá ordenadinho. Ensino fundamental, ensino médio, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Certo? Se eu pensar nos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É uma variável qualitativa, mas existe uma ordem implícita. Certo? Então, por isso que ela é ordinal. Vai lembrar aí ordem. Então, vamos aos exercícios. O gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Quantidade total de funcionários da empresa. Quando eu analiso a quantidade total de funcionários da empresa, eu estou falando da população. Certo? Então, estou falando da população. Consumo de litros de água por funcionário é resultado de um volume. É resultado de uma volume. Então, é uma variável aleatória contínua. Então, eu tenho aqui o 2. Depois, eu tenho 50 funcionários escolhidos aleatoriamente. Então, pegou os funcionários da empresa e escolheu 50 deles aleatoriamente. Ou seja, cada um tinha a mesma chance de ser escolhido. Então, eu tenho uma amostragem. Aí, eu vou ter o quê? Uma amostra. Eles foram escolhidos. É uma amostra. Técnica utilizada para a seleção da amostra. Quando eu falo de técnica, eu estou falando de amostragem aleatória simples. Ok? Isso nos leva à alternativa D de dado. 2, 3, 4 e 1. Ok? Vamos para o próximo. Questão de número 2 na tela. Então, eu vou olhar aqui. Graduação, especialização, mestrado, doutorado. Olha só. Graduação, especialização, mestrado e doutorado. Você tem o quê? Uma superioridade entre as classes. Então, a especialização apresenta uma superioridade em relação à graduação. Mestrado em relação à especialização. Doutorado em relação ao mestrado. Então, o que está acontecendo aqui? A variável, ela é qualitativa. Sim, você não obtém ela como resultado de um número. Porém, ela tem uma ordem pré-estabelecida. Então, na verdade, ela é uma qualitativa ordinal. Então, aqui, minha questão 2 está incorreta. Vamos para a questão de número 3. Acerca de estatísticas e dos parâmetros estatísticos, julguem os itens seguintes. A estatística descritiva permite testar hipóteses. Não. A estatística descritiva, ela vai buscar coleta e organização dos dados. Não inclui testar hipóteses. Essa daí é a estatística inferencial. Ok? Então, está errada a questão de número 3. Estar estatística descritiva não envolve teste de hipóteses. Questão 4. Vamos ver se esses são os conceitos. Quero ver. Vamos lá. Acerca de probabilidade. Analise as afirmativas a seguir. Experimento aleatório. São experimentos que, quando repetidos em condições iguais, podem fornecer resultados diferentes. Por exemplo, o lançamento de um dado é um experimento aleatório. Pois, cada vez que o dado é jogado, pode-se obter um número diferente que, antes do lançamento, é desconhecido. Então, sim. Eu lanço um dado, eu não sei o que vai sair. Então, ele vai ser um experimento aleatório. Definição perfeita aí. Espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis de ocorrer em um experimento aleatório. Por exemplo, o espaço amostral de um dado é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos os números que podem sair nesse dado. Nesse conjunto estão todas as possibilidades de resultado de um lançamento. Então, também está correto. Evento. Evento é o resultado desejado. É um subconjunto do espaço amostral. Sim. É o que eu estou procurando. Por exemplo, quando ele fala assim, qual a chance de sair o número 3 no lançamento de um dado? Por exemplo, evento ocorrência de uma face par em um lançamento de dado. Então, vai ser sair par, é o subconjunto 2, 4 e 6, todas as minhas possibilidades. Então, também está correto. E isso nos leva à alternativa D, que estão corretas A1, A2 e A3. Vamos para a questão de número 5. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de variável quantitativa discreta. Então, variável quantitativa discreta é aquela que expressa o valor de uma contagem. Por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. Então, está correto? Sim ou não? Então, vamos pensar. O que é uma variável quantitativa discreta? Variável quantitativa vai ser aquela que a minha resposta é obtida por meio de um número. Idade, peso. E ela pode ser discreta ou contínua. Discreta é resultado de uma contagem. Contínua é resultado de uma medida. Então, a contínua aceita valores picados. A discreta não. Então, vamos olhar. A discreta como uma contagem. Olha só. Quantidade de televisores numa casa. Eu vou chegar lá e contar. Um, dois, três. Rico. Três televisões. Quantidade de habitantes de uma cidade. Cidade também vai ser o resultado de uma contagem. Ok? Então, a letra A está corretíssima aí. Ok? Tranquilão. Vamos aí para a questão de número seis. Considere as seguintes variáveis. Considere as seguintes variáveis. Então, olha só. Tamanho de objeto. Pequeno, médio ou grande. É uma variável o quê? Quantitativa ou qualitativa. Você classificar o objeto em pequeno, médio ou grande é qualitativo. Você não está medindo nada. Então, é qualitativos. Qualitativo. Ok? O volume de água de um rio é quantitativa contínua, resultado de uma medida. Agora, quando eu falo número de clientes numa fila, é quantitativa discreta, pois é resultado de uma contagem. Número da sessão de votação. Apesar de ser um número, o que acontece? Apesar de ser um número, o que vai acontecer aqui? É, eu vou ter uma variável, o quê? Qualitativa. Por quê? Porque aquela variável, ela não está medindo nada e nem contando nada. Aquilo é só símbolo. Do mesmo jeito que é chamado de 243, poderia ser chamado de abelha. Então, é uma representação qualitativa. Comprimento de um inseto é quantitativa contínua. Classe social, qualitativa. Certo? Então, a gente vai para o quê? Que as variáveis, que, ó, vamos analisar as alternativas. Com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de pesquisa, é correto afirmar que 1, 4 e 6 são qualitativas? Vamos olhar. 1 é qualitativa, 4 é qualitativa, 6 é qualitativa. Achamos aí a nossa alternativa correta, letra A. Certo? Letra A. Olha a B. 3 e 5 são contínua, 3 é discreta. 2 e 3 são discretas. 2 é contínua, 3 é discreta. Não serve. A. 4 é ordinal. Não. Não expressa uma ordem. Então, vamos aí para a alternativa A. Certo? Então, vamos aí para a questão 6. Última questão. Vamos fazer ela rapidinho aí, tá? Vamos só terminar aí. Variáveis em estatísticas são definidas como cada uma das características observadas ou medidas que são consideradas interessantes durante o estudo. As denominações dadas às variáveis quantitativas são, né? Então, as variáveis quantitativas, elas vão ser divididas em Q, né? Então, variável, eu vou ter qualitativa, né? Que vai ser dividida em nominal e ordinal e eu vou ter as quantitativas. As quantitativas serão divididas em Q, discretas e contínuas, né? Então, vou procurar aqui. Então, vai me dar letra E de escola, discretas e contínuas. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tá? Desejo todo sucesso. Se mantenham estudando firme e forte, tá? Para quando o edital sair, vocês estarem mais que preparados. Estou na torcida por vocês. Vou deixar meu Instagram aqui. Me sigam lá. Arroba prof. Underline Laís Duarte. Se essa aula fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal e clica no sininho para ficar sabendo de todas as novidades e conheça a plataforma do Monster Concursos, tá bom? Então, pessoal, forte abraço. Tudo nosso, nada deles. Fui! Tchau! 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 Tchau!